Uma técnica muito poderosa, depois que você perguntou o nome, está conversando, pegou um contexto, ou está no trabalho, está em um evento, ou qualquer coisa assim, está em um parquinho, depois que você pegou um contexto, uma pergunta que faz gerar conexão é fazer a pessoa falar das coisas que ela gosta, ou falar de si mesma. Então, a pessoa falar de si mesma, você vai perguntar para a pessoa o que você faz profissionalmente e tal, é mesmo, o que você gosta de fazer, o que você já realizou, qual foi a sua maior conquista, por exemplo, e aí a pessoa quando vai falar, quando a pessoa fala das próprias realizações, ela vai inflando o ego dela, ela vai se sentindo bem, e ela começa a gostar de você, gostei de você, a pessoa fala, e ela só falou, você só ouviu, você só estimulou ela a falar, e ela começa a gostar de você. Então, uma forma é estimular a pessoa a falar das conquistas dela, e a outra é falar do que ela gosta, então você está no bate-papo, o que você gosta de fazer do seu hobby, no seu tempo livre, o que você gosta de fazer? Ah, gosto de andar de cavalo. Foi mesmo, me conta aí, como é que começou isso? É de infância, aí a pessoa começa a falar, tinha uma fazenda do meu avô, do cavalo, e aí você vai mostrando interesse, é se interessar genuinamente pelas pessoas, e isso vai gerar uma conexão de barro.